Valendo, um pacote de piruleta pop e quatro fins Pra quem toma dois copos de iogurte, certo? Valendo, pode começar Tá aqui o restinho do iogurte Pra colocar depois, quem conseguiu Vai Joyce, vai Davi Bora, bora Oxi, Davi, não aguenta mais não Joyce já tá no... Já terminou o primeiro, ó Coloca aí, que eu vou encher novamente o seu Davi Mete mola aí, que o teu, ó Próximo pra Joyce Se ela conseguir engolir É escolhido, gente Ela ganha o pacote de piruleta e os fins Eu espero que você consiga Ai meu Deus, ele não tá aguentando Nem tiver a metade, gente, do copo Será que vai perder pra Joyce? Bora, Joyce Calma Você consegue Consegue, rapaz, bora ver se consegue Valendo, gente, quatro girafas de zine E o pacote de piruleta e o bobo Viu? Muito delicioso Vocês gostaram do daí Essas doçuras? Bora, gente Come, come Bebe, bebe Joyce, tá vazio lá Você vai ser meu Já era, Davi Você foi eliminado E Joyce foi a vencedora Toma, Joyce De raiva De raiva? De não, Joyce É seu Ele perdeu Eu não tô vendo Mas o meu corpo todo Sim, Mari Minha boca tá vendo É uma pequenininha, né?